Olá pessoal, tudo bem? Eu com vocês mais uma vez, Gleice Rezende, a sua Life Coach Professora de Inglês. Nesse pequeno episódio, uma historinha para a criança, você vai poder revisar o presente simples. Lembra qual é a regra geral? Você acrescenta essa à terceira pessoa. O nome da história é Mother Who Lives in a Boot. Mother Who Lives in a Boot. A história começa assim. I know a mother who lives in a boot. I know a mother who lives in a boot. Nessa primeira frase, já vou te dar duas dicas. Quando você quiser falar assim, eu conheço alguém, você vai usar I know. Know pode ser o verbo saber ou conhecer. Quando você fala assim, I don't know, eu não sei. Mas quando você fala assim, olha, eu conheço a sua mãe. I know your mother. Eu conheço a sua professora de inglês. I know your English teacher. E quando a história fala assim, I know a mother, eu conheço uma mãe. Who, que, lives in a boot. Que mora numa bota. Lives é o verbo live, que é o verbo morar ou habitar. E está sendo conjugado como lives, porque é para ela. Lembra que eu venho falando disso? É uma historinha bobinha, para nós adultos, para criança é excelente, mas que você pode tirar bastante proveito. A dica que eu dou para você, para você pegar o seu caderno, que eu já pedi para você adquirir, anota toda a história. Você pode pegar agora e circular, por exemplo, todos os verbos. Você vai ver que é falado lives, para o verbo live, keeps, para o verbo keep, wears, para o verbo wear. Aí você pode descobrir o que significa esse verbo, por que tem S, porque é a terceira pessoa. E se eu falasse a respeito de mim, se eu falasse a respeito dele ou de outras pessoas, como é que eu falaria isso? Tenha curiosidade. e você vai ver o quanto você é capaz de fazer até sozinha. Então, vamos lá. MOTHER WHO LIVES IN A BOOT MOTHER WHO LIVES IN A BOOT I know a mother who lives in a boot, with buttons all over her floor. She uses an umbrella to keep her dry, and a zipper that zips for a door. She keeps her food in seven blue shoes. She eats with a spoon from a cap. She keeps her water in black and white shorts. She drinks from a very tall hat. She wears a sweater made with a string. She wears a black thing on her nose. Her chair is a sweatshirt that looks like a swing. She wears socks with ten little toes. She has a girl who wears a long dress. And over her dress is a skirt. She has a boy. He likes short pants and pockets all over his shirt. She goes for a walk in her long pajamas. She has a green comb on her head. Her hair is long. And so is her chin. Her nose and her cheeks are red. I know a mother who lives in a boot. And so is it. This was the Dica of the Day. We'll see you by the way. We're talking English and... And... It's true. ... 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 Legenda Adriana Zanotto